mas particularmente todas elas dão no mês de março e no mês de abril. O que nós podemos concluir de início que essas plantas, essas flores foram colocadas ali ou em março ou em abril. Um super ovo de páscoa gigante, desse tamanho, pra você comer chocolate assim um ano inteiro, tá? Participe. Eu vou aqui pra trás. Olha, eu tenho que dizer o seguinte, eu faço esses programas e são tantos dados e realmente eu vou ficando bem confusa. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a divergência de opiniões. Um se sabe, nem ele acha que é sangue, o outro acha que é pintura, quer dizer, aí eu só não entendo o seguinte, por que não fazer mais pesquisas, experimentos com o tal Santos Sudário ou Sudário? Rapidinho, quer ver, eu tenho mais 30 segundos, 30 segundos. Publicam mensalmente o projeto de pesquisa de mortalha de Turim, publicam a revista Síndrome Mentalmente, depois de 40 toneladas de aparelhos, 120 horas de pesquisa, 600 horas de microscópio e continuam... Quer ver, só me responde uma coisa, por que não se pode fazer mais pesquisas nesse... Se mais pesquisas das que estão fazendo, estou repetindo, tantas horas de pesquisa e continuam ainda publicando na revista Síndrome. Pesquisa dentro da igreja. Que medo, eu tenho que dizer só para todo mundo, que eu já estou super estourado. A igreja não tem autoridade em ciência. Ok, que medo. A gente está na igreja. Espera aí, gente, eu queria agradecer, eu estou super estourada, obrigada, tá? Obrigada a todos, infelizmente a gente não tem mais tempo, eu queria agradecer, eu estou super estourada, até convido para voltar, porque eu realmente acabei o programa mais confuso do que eu comecei, sinto lhe dizer. Leitura dinâmica vem por aí, eu vou ficar com eles, aprendendo um pouquinho mais, tá? Mas olha, mantenha a sua fé, cada um acredita em uma coisa, eu acho que isso é muito importante. Ou não, né? Cada um acredita ou não, então, isso é o mais importante. Valeu, gente! Olha o governo que é medo! Olha o governo que é medo!